E aí, equipe super reggae de Teresina, super reggae de Teresina, Piauí Brasil DJ Ribamar Eu ouvi palavras, a gente tá com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém, que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo, e quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir, é tão bom de pena que eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida bem sua, vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi, disse verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim, se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração, até no seu conselho de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Se é com o DJ Ribamar, a galera dança sem parar Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida bem sua, vou correr por você até o fim Assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão meu, valeu Mas que amigo, irmão meu, valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida bem sua, vou correr por você até o fim Assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo, irmão meu, valeu NG Ribamar, o oficial Cada remix é uma emoção